Boas-vindas a este nosso 15º congresso do Comitê Português da URSI. Este congresso terá como tema a sustentabilidade ambiental e o uso de espectro. É um tema muito na voga hoje em dia e espero que esta tarde tenhamos a oportunidade de discutir o tema em profundidade. A URSI, União Rádio Científica Internacional, tem por finalidade fomentar, coordenar à escala internacional e, no nosso caso, à escala nacional, os estudos, as investigações, as aplicações e o intercâmbio científico, estimulando a troca de informações no domínio das ciências radioelétricas. É este trabalho que o Comitê Português tem tentado fazer nos últimos anos e aproveitamos, de alguma forma, temos aproveitado os nossos congressos para o fazer. com, evidentemente, com uma especial dedicação aos alunos universitários que estudam as matérias de rádio. Este ano tentámos chegar mais perto dos alunos e, por isso, enfim, saímos de Lisboa, enfim, um pouco a nossa zona de conforto, uma vez que a grande parte, a ANACOM e grande parte do Comitê está em Lisboa, mas começámos, realmente, a tentar sair de Lisboa e fazer um périplo, de alguma forma, pelas várias universidades, de forma a podermos chegar mais perto dos alunos. Este ano estamos aqui em Leiria. Agradecemos muito à Leiria ter-nos, portanto, possibilitado a utilização deste centro de congressos. Portanto, gostaria de dizer também que este ano o congresso é híbrido, portanto, é presencial para quem aqui quiser vir, mas também, portanto, é transmitido via internet. Via internet e temos, pela primeira vez, também muitos participantes estrangeiros da Europa, do Canadá, do Brasil, da África. Temos vários participantes neste nosso congresso hoje, de vários países diferentes, o que nos permite, de alguma forma, fazer chegar os nossos trabalhos e as nossas preocupações além país, além fronteiras. É neste âmbito que surge o Best Student Paper Award, que vai ser tratado aqui esta manhã e que realmente dá uma oportunidade aos estudantes de mostrarem os seus trabalhos de investigação e constitui, penso eu, um grande valor acrescentado para o nosso congresso e também vão ter, de alguma forma, alguns prémios de incentivo que serão dados hoje ao final do dia. Portanto, para o efeito, nós fizemos, portanto, um Call for Papers e iremos agora assistir à apresentação destes mesmos trabalhos. A todos estes alunos eu agradeço o trabalho que tiveram e, realmente, quererem estar aqui connosco hoje. Gostaria de dizer também que os três primeiros classificados terão um prémio monetário no valor de 1.000 euros, 500 euros e 250 euros, respectivamente. Para não perdermos mais tempo, eu passaria a palavra ao professor António Topa. O professor António Topa, que é, de alguma forma, o presidente deste júri, tem sido, desde 2011, o presidente do júri do Best Student e tem feito um excelente trabalho. Agradeço muito ao António Topa ter, uma vez mais, aceito, portanto, ser o presidente do júri. Eu penso que todos conhecem o professor António Topa, ele é docente do Instituto Supremo de Técnico, é investigador do Instituto de Telecomunicações em temáticas das tecnologias sem fios no grupo de antenas e propagação. Professor António Topa, passe-lhe, então, a palavra. Muito obrigada. Muito obrigada, Engenheira Luísa. Estamos aqui, de facto, no Politécnico de Liria, com muito gosto. Queria também saudar todos os docentes e alunos desta escola, que têm já trabalho reconhecido internacionalmente, é uma escola de nível internacional, e queria, desculpem-me, apresentar primeiro os meus colegas de júri, portanto, o doutor Pedro Cruz, da Bosch Security Systems, e o José Borrego, da Anacom, agradecer também a colaboração deles neste júri, é com muito gosto que desempenhamos este papel, fazemos este serviço. Queria também, naturalmente, a Engenheira Luísa já o fez, mas agradecer aos docentes que submeteram os seus trabalhos e dizer-lhes que os trabalhos foram todos aceitos, aqueles que foram submetidos. Considerámos que todos os trabalhos submetidos tinham nível para estarem presentes neste concurso. Quatro deles são de alunos do ISEL, que saudamos este maior grupo. Dois aqui do Instituto Politécnico de Liria, um da FEUP e outro do técnico em Lisboa. Portanto, um total de oito trabalhos que vão ser aqui apresentados. Portanto, é com muito gosto que dou início a esta sessão, declaro a sessão como aberta, e vamos então passar já de imediato ao primeiro trabalho. O primeiro trabalho é um trabalho, precisamente, de um ex-aluno aqui do Politécnico de Liria, do curso do Mestado de Engenharia Eletrotécnica, Eletrónica e Telecomunicações. É atualmente um aluno de doutoramento do Instituto Superior Técnico e é também investigador do Polo de Liria e do Instituto de Telecomunicações. Estou a falar do Marco Vala, que vai apresentar o primeiro trabalho intitulado Complex Permittivity Study of a Pinus Pinaster Needle Bed on Fire. O Mário está aqui presente, portanto, pedi ao Mário que avançasse para o púlpito para nos fazer a sua apresentação. Obrigado, Mário. Bom dia a todos. O meu nome é Mário Vala e eu irei apresentar um estudo da primitividade complexa da queima de agulhas de pinheiro. Na minha apresentação vou falar brevemente sobre a motivação e o contexto deste estudo. Irei, então, apresentar o cenário de estudo e os resultados de simulação e irei terminar com umas breves conclusões. Após os fogos de 2017, que levaram a que mais de 100 pessoas perdessem a vida, algumas devido a falhas de comunicação, ficou bem assente que os fogos podem introduzir uma atenuação extra nas comunicações rádio. Ficou, então, importante tentar perceber quanto é que é esta atenuação e até que ponto é que isso pode ser prejudicial. Durante a queima de vegetação, existe uma libertação de metais alcalinos e alcalinotorrosos da vegetação que criam uma pluma ionizada. Esta pluma, então, provoca, esta pluma com estes metais, provoca, então, uma atenuação no sinal. Esta pluma pode também ser caracterizada e modelada pelo modelo de plasma frio, ou CPM. Para este estudo, foi escolhido este cenário, no qual 5,72 kg de karuma foi disposto naquele triângulo ali presente e foram feitas duas frentes de fogo nas arestas do triângulo. O objetivo era depois que as frentes de fogo se juntassem no meio para conseguirmos ver, então, depois os parâmetros. Esta simulação foi feita num simulador de fogo, que permite retirar alguns parâmetros do fogo e foram utilizados aqueles parâmetros de entrada, nomeadamente aquela porcentagem de metais, aquele tamanho de células unitárias de 2.5 por 2.5 centímetros cúbicos e nós escolhemos uma frequência de 700 MHz, porque foi as frequências que faziam sentido para as comunicações pretendidas. Alguns dos parâmetros que conseguimos tirar do FDS são a massa consumida, o calor libertado, entre outros. Para além disso, é também possível retirar a frequência de colisão e a densidade eletrónica que nos permitem depois calcular a primitividade complexa da pluma de fogo. Nós escolhemos para este estudo dois valores de primitividades complexas, que são os que estão ali denominados por dieléctrico 1 e dieléctrico 2, e estes valores foram então inseridos depois numa ferramenta de FDTD, de um simulador de método de diferenças finitas, em que tínhamos aquele bloco de substrato com aquelas características e nós fizemos três simulações. Uma em que o bloco era de ar, uma em que era com o de elétrico 1 e outra em que era com o de elétrico 2. Para além disso, foram ainda introduzidas duas provas de campo elétrico, conseguimos ver ali uma em baixo e outra em cima, para medir o campo elétrico refletido e o campo elétrico transmitido. No gráfico à esquerda vemos o campo elétrico refletido ao longo do tempo e no gráfico lá à direita o campo elétrico que atravessa o substrato. Podemos ver que existe uma maior reflexão quando consideramos o de elétrico 2 devido à desadaptação das impedâncias do ar para o substrato. No gráfico da direita, para além de conseguirmos ver que o de elétrico 2 tem maior atenuação, conseguimos ainda ver que existe um avanço do pico devido à alteração da velocidade de propagação no meio. Uma vez que temos uma primitividade abaixo de 1, temos então uma velocidade de propagação mais elevada. Para além disso, foi feito ainda um estudo no domínio da frequência para estes três casos. Para o caso do ar, de elétrico 1 e de elétrico 2. O caso do ar serve apenas para referência porque se não existe adaptação do meio, então temos um coeficiente de transmissão de 0 dB e conseguimos ver que, para o caso do elétrico 1, temos cerca de 0,15 e para o caso do elétrico 2, temos cerca de 1,8 dB, o que já é um valor algo elevado, tendo em conta que só temos 2,5 cm de substrato. O que leva a que, para este caso, exista uma grande concentração destes materiais, então iremos ter uma atenuação forte do outro lado do fogo. Para terminar, neste estudo, então, foi estudado qual é que foi a primitividade quando temos duas frentes de fogo que se juntam no meio. Foi estudado num simulador de fogo e depois foi calculada a primitividade complexa que foi introduzida num simulador de FDTD. Posteriormente, iremos então fazer medições de atenuação em ambiente controlado para verificar se os resultados presentes na simulação são corretos. Só agradecer ao Projeto Rescue Tool e à equipa do Professor Xavier Viegas pelo suporte na área de fogo. Obrigado. Muito obrigado, Mário. Pronto, então agora íamos ver se há alguma pergunta que surja da audiência. Eu esqueci-me de saudar também aqueles que estão a participar remotamente nesta sessão e agradecer-lhes também a presença. E não podia deixar também de registrar aqui a presença do Professor Carlos Selema, da Professora Maria Emília Manso, do Professor Nuno Borges de Carvalho, do Professor Rafael Caldeirinha e outros, e os gestantes em geral, mas esqueci-me de facto de registrar a presença aqui nesta sessão. Portanto, não sei se há alguma questão que queiram pôr ao Mário. Sim, sim, Pedro. Não, a questão é muito simples, ao Mário. Vejamos o seguinte. Portanto, o objetivo aqui é de facto ver de que forma, segundo o CLI, é que estes fogos florestais podem introduzir atenuação nas comunicações, não é? Via rádio. Pronto, a minha pergunta é, não poderá ser útil para mais alguma coisa? Por exemplo, será que isto daria para desenvolver um sistema de detecção de fogos florestais? É só uma pergunta. Seria possível, porque se nós tivermos então os fogos, se nós sabermos qual é a atenuação, se nós tivermos antenas no local, conseguimos então, pelas alterações do nível de sinal, talvez detectar os fogos dessa forma. Exatamente. Era essa a minha ideia, de facto. Portanto, tem aqui uma potencialidade também para a detecção dos fogos florestais. Não sei se o Pedro queria também parar uma questão. A questão veio um bocadinho, antes de mais agradecer o trabalho, a dedicação, acho que está aqui um trabalho técnico, o artigo, que não foi aqui totalmente coberto, mas resumido em cinco minutos, está bastante bem conseguido. O trabalho é muito interessante. O que eu queria perguntar era como é que o Mário vê a aplicação dos modelos ou das conclusões a que chegou, como é que as vê mapeadas no futuro? Ou seja, o que é que isto vai originar o trabalho que fez? Então, o objetivo deste trabalho é, assim que nós tivermos, que nós soubermos, tanto depois averiguado com as medições, e assim para que podermos verificar os resultados aqui apresentados, quando tivermos assim um modelo de quanto é que o fogo atenua, se nós tivermos um modelo de propagação, um modelo de propagação do fogo, conseguimos ver, mais ou menos em tempo real, quais é que são as zonas de sombra que o fogo irá colocar. E então, sabendo das zonas de sombra, conseguimos ver, ou conseguimos alertar os especialistas para as zonas onde não têm cobertura, de forma a poder depois controlar, controlar não, dar a volta a isso, ou colocando mais estações de base num sítio que combate a essa zona de sombra, ou então, simplesmente, a menos que seja mesmo obrigatório, que eles não vão para essas zonas de sombra para não perderem a comunicação. Ok. Muito obrigado. Estás esclarecido. Obrigadíssimo. Já agora, em linha destas duas questões, e numa perspectiva muito prática, antes de mais, também agradecer o trabalho, está aqui um excelente trabalho, de facto, mas numa perspectiva muito prática, e agora conhecendo um bocadinho melhor estes modelos, e a forma como se comporta, portanto, as comunicações num cenário deste género, se eu quiser, de facto, garantir as comunicações rádio, mesmo numa situação adversa como esta, que alterações é que eu tenho que fazer ao meu sistema, para que o meu sistema seja robusto o suficiente para continuar a garantir essas comunicações. Ok. Então, penso que primeiro precisaremos ter alguma redundância, porque, para o caso do fogo estar só de um lado, termos uma, se tivermos as estações base afastadas, se tivermos o fogo de um lado, talvez consigamos ter sinal suficiente de uma estação base que esteja do outro lado, e, para além disso, se for possível colocar estações base on the fly, nos locais corretos, porque se nós conseguirmos prever quais é que são as zonas de sombra, conseguimos então saber, se colocamos uma estação base num determinado sítio, conseguimos cobrir essa zona de sombra. Não sei se respondi isso. Bom, então, aqui a questão, sim, eu percebo, agora, aqui a questão, convém ter um sistema de monitorização, também das frentes de fogo, que me permitam fazer esse deployment, digamos assim, em tempo real, dessas tais estações que possam ser alocadas de forma temporária, digamos assim. Sim, porque nós podemos, portanto, ou desenvolver, ver quais é que são os modelos de fogo que já existem na literatura, que não é bem na área da eletotécnica, mas na propagação mesmo do fogo, e então tentar prever, ou então, através de dados, mesmo das forças, das forças que estão no local, que se eles conseguirem obter o mapeamento do fogo, se nós conseguíssemos introduzir isso no nosso modelo, conseguíamos então calcular, ou de uma forma ativa, se eles nos derem, ou então passiva, ou ao contrário, passiva, se eles nos derem, ativa, se nós conseguirmos modelizar a propagação do fogo, de forma correta. Ok, obrigado. Muito obrigado, José Pedro. Não sei se dá assistência a alguém que quer introduzir alguma questão. Temos ainda tempo. Pronto, então agradeço a Mário a apresentação. Obrigado, Mário. Obrigado. E vamos prosseguir então, de novo, com também um aluno do Politécnico de Leiria, um aluno de mestrado, está a concluir a sua dissertação na área das antenas para o 5G, para o IoT. É o Tiago Oliveira. O Tiago Oliveira está também inserido no IT Leiria, e vem apresentar uma comunicação na área das antenas, a Waning, Crescent, Quasi-Egg e Micro-Stipper Antena for Wireless Sensing Networks. Portanto, pedi ao Tiago, se faz favor, que avançasse, já ali está preparado, e vamos então escutá-lo com muito interesse. Muito bom dia. Tiago, talvez... Peço desculpa. Pode tirar a máscara para... Sim, Tiago, podes... Bom dia. Está tudo bom? Ok. Então, o projeto que eu venho... Ou melhor, o trabalho que eu venho a apresentar vem do projeto WSNM, que o projeto está a ser desenvolvido aqui no Instituto de Telecomunicações, tem várias variáveis, tem o desenvolvimento de... Peço desculpa. Tem o desenvolvimento de transcivers para uma rede de sensores, tem também o desenvolvimento do próprio protocolo de comunicação e das antenas, que é a parte que eu estou em carrega, e desta forma venho então apresentar uma antena para ser integrada numa estação básica de vários setores, de forma a conseguir ter um field of view no plano de Azimut de 360 para cobrir uma maior área. Aqui estão alguns casos onde as WSNM podem ser... Ou as redes de sensores podem ser implementadas para o estudo do ambiente, de segurança, podem também ser utilizadas na área da saúde, na agricultura, e muitas mais. Opa! O desenho da antena está exposto aqui neste slide. Em cima temos então, nas imagens, temos a vista de cima e depois temos a vista então de baixo, onde temos o ground plane. O layout foi então baseado numa quase-hagi antena, onde utiliza vários elementos metálicos de forma a direcionar o main lobo, o lobo principal da antena, numa só direção, focando a energia aí e aumentando então o ganho da antena. A antena tem uns diretores e um refletor na forma de uma lua crescente e dei o nome de One Increation, vem exatamente por aí. Sempre foi desenhada para trabalhar na banda de 2.4 e o substrato utilizado foi então FR4. Inicialmente foi desenhado um dipole com o ground plane apresentado no desenho anterior, foi então otimizado e apresentou um ganho de 4.37 TBI. Após a otimização deste dipole acrescentou-se então um diretor, onde após a sua otimização também tivemos um ganho, um realized gain, um ganho da antena de 6.02 TBI, o que indica um aumento no ganho de 1.65 TBI. Por sua vez, ou subsequentemente, fizemos então um estudo paramétrico de forma a encontrar a melhor relação entre ganho e a dimensão da antena. Para isto fomos adicionando vários diretores, aqui estão apresentados até 8, e estudámos o ganho consoante o número de diretores. É importante referir que os diretores foram espaçados sempre de 18 milímetros, sendo que as suas dimensões também foram sempre baseadas no primeiro diretor que foi otimizado. Desta forma, analisando os resultados, chegámos à conclusão que com 6 diretores era onde tínhamos o melhor ratio de tamanho e ganho, pois quando passamos de 6 para 8 diretores temos apenas um aumento de um ganho de 0.81 dBs, e de 4 para 6 temos um ganho então de 1.24 dBs. Com 6 diretores, que foi o número de diretores escolhidos, o ganho da antena passa então para 9.6 dBis. que quisemos também aumentar a diferença do back-to-front ratio, a diferença do ganho, não é do ganho, mas do diagrama de radiação de para trás para a frente, sendo que para isto adicionámos então o refletor com a mesma forma. Após a sua otimização, o refletor proporcionou-nos uma diferença de 18.63 dBs, um aumento de 4.28 dBs, da diferença de frente para trás. Finalmente, as características da antena são mostradas aqui, onde temos um ganho de 9.7 a 2.44 dBs, um off-power beam de 60 graus no plano de Azimuth, um back-to-front ratio de 18.63 dBs, a funcionar desde 2.2 a 2.53 dBs. A antena apresentada para trabalhos futuros é pensada a ser implementada então numa estação base com vários setores e ser testada num ambiente real de uma rede de sensores. Por fim, queria só dar o reconhecimento e agradecer ao projeto WSNM e também ao Instituto de Telecomunicações pelo... isto também em inglês agora, for funding, o projeto, o meu trabalho, peço desculpa. E muito obrigado pela vossa atenção também. Obrigado, Tiago. Bem, Tiago, eu tenho que fazer já uma pergunta que é muito elementar. É porquê que isto é uma antena quase-I, ou quase-Iegui? Porquê que não é uma antena... De onde é que vem isto quase? Ah, isso vem pela base da própria antena onde nós nos baseamos, ou seja, a tal questão de utilizar os vários elementos metálicos de forma a direcionar para um só plano, ou só uma, só direcção, aliás, toda a energia. Ok. Portanto, não é Iagi, mas é quase, não é? Sim. Pronto. Ok, agora outra pergunta também é o seguinte, podes pôr aí o antepenúltimo slide, se faz favor, Tiago, só para vermos. Não estou a conseguir, se puderem. Não consegues recuar. Pronto, quando se coloca o elemento refletor, a redução na relação frente-trás não é muito significativa, é à volta de 4 dBs e meio. Sim. Há alguma explicação para que é que a redução é tão... Eu acho que é pequena, não é? Se virmos ali... Pode recuar mais dois slides, se faz favor. Mais um. Ora, aí está. Exatamente. Pronto. Portanto, da figura de cima para a de baixo é adicionado o elemento refletor, não é? Exatamente. Pronto. Não é assim muito significativa a redução, pelo menos do meu ponto de vista, não é? Porquê que será? Ou como é que poderíamos aumentar esta redução ou, de outra forma, reduzir a relação frente-trás? Ok. Eu acho que há uma questão, talvez vendo a figura da antena, podemos recuar um bocadinho também, se achou, quase para o início. Se quiser, é a favor a produção? Para o slide 3. Ora, aí está. Pode ser aqui. Vejamos o seguinte. Repare-se o dipolo, o dipolo, o monopolo, que está aí na figura de cima ou de baixo, não é? Mas na de cima vê-se o elemento refletor. Ora bem, olhando para o elemento refletor, há ali, como diria o professor Salema, muito spillover, não é? O professor Salema ensinava-nos as... Há ali muito spillover, portanto, aquele refletor é de facto pequeno face à dimensão do dipolo, não é? E portanto, eu penso que se, Tiago, se tu aumentasses ali um bocadinho o elemento refletor, se calhar conseguias ainda uma maior redução frente-trás. Mas isto é só uma guess. Sim, eu queria só dar também um... chegar um bocadinho para o meu lado, não é? mas isto também, a antena foi desenvolvida com algumas especificações próprias do projeto e eu tentei sempre regir-me em relação a isso. Sendo que também, quando eu faço o dipolo e apresento no slide já a seguir, nós temos um ganho à volta de 4 ponto... qualquer coisa, agora não sei se é preciso. E isto também tem que ver pelo próprio ground plane estar a agir também como uma espécie de refletor. Aquela secção aqui atrás, mais amarelo, onde está definida por GW, acaba também por agir como refletor. E eu tentando-me regir para ter um back-to-front ratio de perto de 20 dB e respeitando todas as especificações atrás sobre o comportamento da antena, foram os resultados atingidos. Já agora eu penso... Temos tempo, temos muito tempo, estamos avançados na hora, portanto a engenheira Luísa não se vai obedecer connosco. Os 18 milímetros, de onde é que vem esse valor do espaçamento de 18 milímetros entre os elementos diretores? Isto foi... Eu simplesmente fiz um estudo paramétrico para atingir esse valor dos 18 milímetros, dando-me um maior ganho. Com o meu objetivo... Em relação ao comprimento de onda, quanto é que isto é? Tens alguma ideia, Tiago? Se eu não estou a erro, é um bocadinho mais alto. Do que o comprimento de onda? Não, o comprimento de onda é um bocadinho mais alto que estes 18 milímetros, com o espaçamento. Está bem. Talvez pela forma do diretor é que acaba por ser, então, os 18 milímetros o que me dá o mais ganho. Pronto, eu estou esclarecido da minha parte, não sei se os meus colegas perguntam se há uma questão. Sim. Também, aliás, o trabalho também está muito interessante. Acho que, apesar de ser só constituído por simulações, está um trabalho muito interessante porque tem uma forma de explicar e de atingir o resultado. Mas começa logo por falhar no início, que é o porquê das 2.4 giga. Percebe-se que a aplicação é para estações base, que tem que ter um mapeamento setorial, mas porque é uma IAG comparar com outras performance de outras antenas existentes. Pronto, não sei se podes comentar um bocadinho o porquê dos 2.4 e como é que isto se portaria comparativamente às antenas atuais que são utilizadas. Ok, então, relativamente aos 2.4 tem a tal questão das especificações do projeto onde o WSNM tem o objetivo de utilizar um protocolo de comunicação baseado no Bluetooth Low Energy não é bem, ele vai ser alterado, já foi alterado, não é? Mas é baseado aí, por isso a questão dos 2.4, trabalhar dentro dos 2.4 até 2.485 gigahertz, aliás. A questão da Quasiag e Antena, nós fizemos alguns testes com outros desenhos. Esta antena em si sente-se só de uma layer, é óbvio que na literatura existem desenhos muito mais complexos, mas esta antena em si sente-se só de uma layer muito fácil de implementação numa estação base, aliás, se quiserem ver, podem já ver um protótipo lá fora, não é bem esta antena, mas tem algumas nuances diferentes, mas a antena está exposta lá fora nos mostradores, no Coffee Break, e a questão de ser assim, de ser de simples implementação e tudo mais foi o que nos levou a seguir este desenho até pelo próprio ganho que ela apresenta. Obrigado, Tiago. Professor Salema, não se importa, vai o microfone, vai o microfone em caminho, senão em casa não o ouve. Obrigada, eu gostei muito de ver o projeto dele e tenho uma pergunta que me sai de imediato, de imediato. O habitual nas Iáguias são diretores lineares, exatamente, que é a chapa 3. eu nunca tinha visto nenhuma Iáguia com diretores assim, com uma forma do crescente. Vale a pena fazer, você que é uma antena empresa, portanto, vale tudo, não é? Se fossem metal em frequências mais baixas, isto era uma trabalheira. Mas, ganha-se alguma coisa com a utilização de diretores em forma de crescente versus diretores lineares? Ok, antes de mais, muito obrigado pelo elogio que o professor me deu. Em relação à forma, sim, ganha-se. Eu, na altura, testei três formas, onde é, em português, é o chamado lua mingante, que tem a versão virada ao contrário. Testei, então, o retângulo, que é o linear, que é a forma mais comum, e depois testei esta. Sendo que, as duas formas, tanto a mingante como a crescente, apresentaram um ganho relativamente a alinear. Isto eu vou falar aqui valores altos, é aproximado, não é certo. Mas, esta forma, tem um ganho de 0.2 diferença para a mingante e tem um ganho, um aumento de ganho de 0.4 dB em relação a alinear. Desta forma, acrescentar os vários diretores, vou sempre ter uma margem um bocadinho maior de ganho. Professor Salema, eu pensei que ia perguntar outra coisa, que é porque razão é que o elemento refletor não tem uma forma parabólica, que é circular, ele é um crescent, é circular. Pensei que, mas não temos tempo, depois o Tiago não tem tempo para responder. Ok, muito obrigado, Tiago. Muito obrigado, com licença. agradecemos ao Tiago. E vamos passar à primeira comunicação que nos vem por via remota. É o José Miguel Neves da Faculdade de Engenharia do Estado do Porto, que vai entrar por via remota. Penso eu, segundo os dados que tenho aqui, estará no Porto. É verdade ou não? José Miguel Neves, a engenheira Helena confirma esta informação. Portanto, José Miguel Neves da Universidade do Porto, da Faculdade de Engenharia, Design and Experimental Evaluation of Square Loop CPW Fit Patch Antenia at 100 GHz. Está aqui, muito obrigado. Ora viva, José Miguel, está a nos ouvir bem? Estou, conseguem me ouvir? Um bocadinho mais alto, se falar um bocadinho mais alto, ouvimos melhor. Muito obrigado, pode começar quando quiser. Bom dia a todos. Hoje irei realizar uma apresentação de um artigo denominado Implementação de uma patch, antena patch com um square loop feed para uma frequência de 100 GHz. Portanto, nesta apresentação irei falar um bocado da motivação do objetivo do artigo e depois irei falar mais sobre o elemento da antena, mais especificamente a sua implementação e uma comparação entre os resultados simulados e medidos. E irei, portanto, no fim, fazer uns breves conclusões sobre o artigo e o que é que se aprende do artigo, ou melhor, do estudo. Portanto, a questão que se coloca é o que pode motivar a necessidade para a transição para frequências sub-THz, devido principalmente ao aumento contínuo do tráfego de dados em comunicações móveis, tem-se verificado em anos recentes, a procura de obras as bandas ainda maiores. A transição para uma zona de frequências mais elevadas se espetra em vista como, digamos, uma solução principal para a resolução de problemas como a escassez de largura de banda e a limitação da capacidade nos sistemas de comunicação móveis atuais. A introdução de ligações sem fios a frequência sub-THz, por exemplo, em data centers, é vista como uma das principais etapas para a criação de ligações sem fios elevada a largura de banda de alcance curto. Portanto, de modo de tornar isso possível, é crítico o projeto de antenas e, eventualmente, matrizes de antenas viáveis e eficientes que operem no domínio sub-THz. Portanto, o propósito deste artigo foi verificar a viabilidade de uma antena patch que é alimentada por uma linha de transmissão CPW, onde, neste caso, há um square loop feed, para 100 GHz. mais especificamente. Portanto, foi feito um estudo comparando três tipos de linhas de transmissão, MicroStrip CPW e Grounded CPW, ou Co-Planar Wave Guide. E houve um maior foco em CPW e Grounded CPW porque o conector também que foi utilizar para as mediações experimentais só suporta MicroStrip ou Grounded CPW. A linha Grounded CPW, comparativamente com a MicroStrip, apresenta um campo elétrico semelhante, mas apresenta um maior isolamento, perdas de radiação menores e efeito de acoplamento noutros requisitos. Portanto, foi feito um estudo de dois elementos importantes. O tipo de ligação, visto que conecta-se o suporte a MicroStrip e o Grounded CPW, e da linha de transmissão para exatamente o método que alimenta a antena, isto é, o Antena Feeding Method. Portanto, começando pela linha de transmissão que liga, digamos, o conector à antena, foi feito, visto que é Grounded CPW, o conector depois tinha que fazer uma transição para CPW, visto que esteja só uma camada única de substrato, optou-se para CPW. Existe três métodos, digamos, ter-se fazer uma transição de CPW para CPW, usando o quarto, transformando os quatro comprimentos de onda. As medidas foram baseadas nas restrições de fabricantes e ao lado apresentam os resultados simulados para Antros S. relativamente ao método que alimenta a antena, foram pensados em três, que é um de forma indutiva, um de capacitiva e um chamado square load feed. Este último apresentou resultados mais favoráveis em termos de S1 e o padrão de radiação. Neste projeto utilizou-se um substrato Rogers 5880, de constante elétrica 2.2 e uma espessura de 127 micrófons. Portanto, também para poder comparar resultados simulados e medidos, isto é, o ponto de referência ser o mesmo da medição, teve-se realizar um, fabricar um kit TRL, through line short, para poder efetuar medições. Comparando agora os resultados medidos e simulados, verifica-se que existe uma semelhança entre eles, já que houve um desvio no pico de resenância relativamente ao coeficiente de reflexão e os resultados parecem, os valores são semelhantes. Concluindo, houve, portanto, como eu disse, uma semelhança uma acordança entre os resultados simulados e medidos, verifica-se que a linha de transmissão CTW não é a mais apropriada, visto que existe algumas perdas por radiação, estas frequências, o square loop feed também apresentou uma diferença entre, uma razão entre o lóbulo principal e o lóbulo de trás reduzido, portanto, é preferível utilizar uma antena como plano de refletor. Portanto, relativamente a este trabalho terá que-se ter mais em conta os limites do fabricante para estas frequências, são dimensões muito mais pequenas. Também, isto há outros métodos mais viáveis em termos de linhas de transmissão e formas de alimentar antenas patch e melhorar o setup experimental para permitir também medir noutros planos e ter uma precisão de ângulo maior. Obrigado pela vossa atenção. Muito obrigado Zé Miguel pela apresentação. Queria também só pôr aqui uma questão prévia. Já agora, há aqui de facto um desvio de frequência que ainda é razoável. Há alguma explicação para este desvio de frequência? Por outro lado também, relativamente, já agora se pudessem pôr o slide 10, se faz favor, a realização. Slide 10. Slide 10. Não, tem que ser o Zé Miguel, não é? Zé Miguel. Já mudei. Slide 10. Pronto, não se vê aqui, mas relativamente às medições que são feitas de 5 em 5 graus, que limitação é essa? Porque é que a curva azul do diagrama de radiação tem esses ângulos todos e foi medida apenas de 5 em 5 graus? a Câmara Ancoica está aí representada. Já agora, uma palavrinha só sobre isso se faz o Zé Miguel. Sim, portanto... Primeiro, o desvio de frequência. Decidi? Sim, diga, por favor. Portanto, primeiro o desvio de frequência e depois relativamente também ao diagrama de radiação que só com muito boa vontade é que se pode dizer que é semelhante. Sim. Pronto, começando pelo padrão de radiação, na altura quando foram medidas as antenas ou a antena só consegui obter com o posicionador uma precisa um incremento de 5 em 5 graus e, portanto, o padrão de radiação tem este formato mais com estes picos. Pronto, mais recentemente já colocou-se a funcionar de grau a grau que permite haver um padrão de radiação em termos visuais muito mais suave e não com estes picos. Isto é devido ao incremento de 5 em 5 graus. O desvio do pico de ressonância poderá ser devido a questões de limitações. Pronto, o fabrico nunca é exatamente o que é fabricado nunca é exatamente igual à simulação. O constante elétrica também acaba sempre por, não sei a mesma que estão nas datasheets. e também, dado que usou-se uma espessura mais fina do substaque a 127 micrômetros, as placas eram bastante maleáveis e suscetíveis a erros aleatórios durante a calibração e a medição. Ok. Ok, José Manuel. Muito obrigado. Muito bem. Não sei se o Pedro ou o José quer dizer algo. É mais uma curiosidade aqui da minha parte. Se já tem alguma aplicação em concreto para esta antena, ou seja, aqui é dito de forma muito genérica que nas comunicações 6G poderá haver aqui uma aplicação, mas quando a desenvolveram estavam a pensar em alguma coisa em concreto? Estamos a pensar mais digamos um tema seria usar em data centers para comunicações de curto alcance. ou alcança de curto? Sim, eu tinha aqui uma questão que se prende muito com o facto do artigo ter dedicado a grande parte do seu trabalho ao conector. Trabalhando nós a uma frequência de 100 giga se o José me pudesse explicar porque é que foi o conector eu ficava agradecido. Qual foi o objetivo de ter colocado o conector? Tem que ter uma razão senão eu não colocaria, não é? Sim, para poder efetuar medições na caminhão em coico. Apenas visão? O conector que é da Southwest só permite usar microstrip ou grande de CP de obra. Portanto, seja a canteana que quiser simular ou fabricar o que for teria que eventualmente fazer uma transição do suporte ao conector para o design pretender como forma de medir. E é por essa razão que faz o kit de calibração porque vai usar um conector apenas para medidas porque a 100 giga o que eu esperaria era que nós fôssemos implementar antenas on chip ou seja, eu não vou fazer antenas fora da eletrónica eu vou integrá-la já na eletrónica porque senão eu não vou conseguir cumprir com as especificações necessárias a este range de frequências ou seja, o conector foi usado para calibrar o processo de medição. Exato, para medir o parâmetro de coeficiente de reflexão e o padrão de radiação foi para testar antena isoladamente. Ok, pronto, estou esclarecido José, obrigado. Ok, mas há uma questão que quero pôr aqui ao José Miguel. Ok, obrigado então José Miguel também pela sua apresentação. E vamos voltar aqui a leiria ao auditório. Temos agora uma sequência três apresentações de alunos do ISEL, do Instituto Superior de Engenharia de Lisboa. Vamos começar pelo Francisco Soares que já vem provavelmente ali a descer que é um aluno finalista da licenciatura em Engenharia Informática e Redes Telecomunicações portanto deve ser o mais jovem participante deste concurso e portanto ele vem apresentar um trabalho intitulado Development Implementation of the Sea não é este não é este peço desculpa Design and Experimental Evaluation não, não desculpa é esse que estava a dizer eu encontrei aqui estava a dizer ok então vá Francisco apresentas-te o título muito bom dia a todos muito bom dia a todos o título é Implementação de CSMA para LoRaWAN baseada em LoRaSim o título do paper não é igual não é igual não é ligeiramente é mais detalhado maior achei que para para a apresentação convinha um título mais curto boa ideia mas o professor tinha a ver certa boa ideia meu nome é Francisco Soares como já foi apresentado venho apresentar então a implementação que fiz de CSMA e mais algumas características para LoRaWAN baseada em LoRaSim que é um simulador de LoRaWAN e para começar gostava de dizer que 5 minutos para apresentar aquilo que foi o trabalho desenvolvido ao longo de um semestre é curto no entanto como diz o professor Paulo Marques do Isel se não consegues transmitir a tua ideia na duração de uma conversa de café porque se calhar não compreender-se bem o conceito portanto esse é o desafio e vamos em frente ora o problema com que eu me deparei porque a minha a minha ideia inicial era comparar os dois protocolos os dois principais protocolos na comunicação LoRa que são o Aloha e o CSMA e as dificuldades com que me deparei foi principalmente a falta de informação de ferramentas de informação no geral acerca do tema e em parte é por causa da corrida ao licenciamento por parte das grandes empresas de telecomunicações todas querem ser o grande nome o Cisco das redes a Bosch das ferramentas elétricas e portanto existe a proteção daquilo que são as ferramentas desenvolvidas por estas empresas investem muito dinheiro nisso e então protegem todas estas ferramentas o que dificulta depois o trabalho de pessoas como eu e outras organizações que não têm esse fundo ora para explicar melhor o que é que foi feito eu pensei então numa abordagem uma analogia com o basquete em que para deixar aqui um bocadinho a ideia do LoRa o LoRa é uma tecnologia de comunicação semelhante ao Wi-Fi no sentido em que temos os nós aqui são representados pelos jogadores de basquete uma gateway que vai receber as mensagens destes nós aqui representado pelo sexto basquete e as bolas são as mensagens trocadas no sentido dos nós para a gateway e esta gateway depois vai encaminhar estes dados para um servidor onde depois vão ser processados e analisados e disponibilizados portanto avançando para o primeiro protocolo o Aloha é muito rudimentar basicamente assim que é ativado diz ok tem a luz verde para lançar a bola ao sexto e todos os jogadores lançam a bola ao mesmo tempo resultando numa colisão massiva de mensagens e de bolas e poucas entram no sexto o que resulta numa eficácia francamente baixa e se o jogador falhar espera um determinado tempo aleatório e volta a tentar seguindo para o CSMA já é um bocadinho mais elaborado o jogador quando tem permissão quando existe permissão para lançar a bola o jogador pergunta alguém vai lançar se alguém disser sim vou lançar o jogador espera um determinado tempo aleatório depois do qual pergunta alguém vai lançar se a resposta for negativa o jogador então lança a bola qual é o problema? nem sempre a comunicação entre os jogadores é ideal ou seja há problemas de terminal escondido problemas de muitas vezes equipamentos são postos em locais com com rede fraca com condições atmosféricas ou seja o meio é muito muito variável e nem sempre é possível esta comunicação um conceito importante para perceber o que foi implementado depois é o fator de espalhamento partimos do pressuposto de que os jogadores agora podem escolher enviar lançar uma bola grande ou cinco bolas pequenas sendo que isto constitui a mesma informação portanto eu posso lançar uma bola grande ou cinco bolas pequenas com o compromisso de que a bola grande obviamente ocupa mais espaço e tem a maior probabilidade de colidir com outras bolas no entanto se eu escolher as cinco bolas pequenas tenho de acertar as cinco para conseguir que a informação chegue a gateway este compromisso chama-se fator de espalhamento tirando partido desta propriedade de fator de espalhamento em inglês spreading factor a solução foi se falha da primeira vez não vamos incorrer exatamente no mesmo erro e lançar a mesma bola ou a mesma modalidade e então a implementação foi exatamente essa que foi se da primeira vez falha aquele fator de espalhamento eu vou adaptar e os três lançamentos a seguir vão ser de modalidades diferentes neste caso o spreading factor vai de 7 a 12 e vou adaptando de forma a adaptar os meus lançamentos e as minhas tentativas de transmissão àquilo que é um meio que não é de todo constante este é um gráfico que mostra aqui em baixo o número de nós o número de jogadores de básquet basicamente e o número de colisões quando temos o fator de espalhamento a 7 como vemos está cá em baixo praticamente nulo e os outros com aloha e csma fator de espalhamento 12 outra implementação que fiz além do csma foi o back off time ou seja quando o jogador lança a bola e colide vai esperar aquele determinado aquele tempo aleatório antes de tentar novamente e estes equipamentos como expliquei são equipamentos que são postos em localizações muito remotas e têm baterias limitadas e portanto falam de pouco em pouco tempo e o que falam falam poucas poucas vezes e poucos dados portanto não é fulcral que este back off time seja curto pode ser maior e foi exatamente isso que eu fiz foi largar este tempo entre transmissões e este é um gráfico que mostra não explicitamente o back off mas o resultado de todas as adições já estou no final do meu tempo não quero demorar muito mais mas basicamente as soluções são o SF adaptativo maior janela de back off e o automatismo isto porque estas ferramentas como expliquei são muito rudimentares por serem não licenciadas serem open source e portanto é tudo em linha de comandos e para conseguir testar todas as variáveis envolvidas nessa transmissão inicialmente demorou-me 3 horas fazer as simulações todas para a Excel e depois conseguir analisar e que o automatismo passou para 90 segundos pronto depois desta implementação a minha ambição é que estas melhorias possam ser disponibilizadas a toda a gente e possivelmente no futuro fazer um ambiente gráfico para que mesmo quem não tenha acesso ou não tenha facilidade em trabalhar com linha de comandos consiga tirar partidos do simulador LoRa e do CSMA que não está implementado ainda é isso obrigado Francisco obrigado Francisco pronto a tua apresentação está muito interessante muito alegórica excedeste o tempo mas como és um aluno de licenciatura e és o mais novo estás perdoado portanto não devemos finalizar por isso ok portanto está aberta a discussão não sei se há alguma questão que vai surgir gostava só aqui de fazer um comentário de facto reforçando aqui o que o professor António Topas está a referir este cuidado com as analogias acho que foi interessante portanto acho que pegaste bem aqui neste aspecto agora gostava só que na tua opinião me convença-se aqui de uma coisa estamos a falar de protocolos de beijamento conhecidos já há muitos anos o Alô o CSMA o próprio o próprio LoRa também já o conhecemos há algum tempo na tua opinião qual é de facto o grande fator de novidade que o teu trabalho introduz aqui o meu trabalho disponibiliza uma ferramenta que é o LoRa Sim portanto simulação de comunicação LoRa ou seja disponibiliza o CSMA que até agora não estava implementado em nenhum simulador portanto colegas meus que fizeram trabalho sobre colisões por exemplo em LoRa tiveram de usar este simulador apenas com o AloRa que não é o protocolo mais utilizado pela indústria e portanto eu venho adicionar esse protocolo de forma a que os testes e simulações que sejam feitas sobre este simulador sejam mais completas mais próximas da realidade ou seja seria como estarmos a lutar com espadas de madeira dá para perceber o conceito mas os resultados seriam um pouco limitados porque o AloRa em si é limitado eu não posso exceder no tempo nas perguntas não temos tem a engenheira Luísa porque eu tenho muitas perguntas o almoço é só um dia estamos a horas não é verdade portanto podemos dar aqui um Pedro não as vou fazer todas eu agora percebi pela tua justificação pela tua resposta ao 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 percebi que tu trabalhaste no simulador e por isso é que dizes que alguns dos acessos ao meio ainda não estão implementados no simulador porque em ambientes de implementação real o LoRa aliás no teu artigo tenho uma correção a fazer que o LoRa One não é uma comunicação LoRa One é um meio é um sistema de acesso ao meio trabalha sobre LoRa LoRa é comunicação rádio LoRa One é algo que a Semtec implementou para fazer efetivamente o controle do acesso ao meio a minha questão é ao implementar o CSMA e acho que traz uma mais valia muito grande atenção e por isso é que acho que estes trabalhos iniciais e sendo tudo licenciatura podem trazer mais valias no futuro que impacto é que tu achas que o CSMA teria para além de dispositivos por exemplo no transmissão de dados iríamos perder transmissão de dados bitrate iremos aumentar um comentário genérico sobre isso sim o facto do CSMA como vimos pedir a permissão para falar e logo de início a diferença entre o CSMA e o LoRa destaca-se no número de colisões logo aí podemos confiar que a transmissão de dados será mais fiável ou por exemplo podemos enviar mais bolas grandes com a confiança de que chegarão ao destino não sei se respondi bem a pergunta mas sim e relativamente a consumos também porque o LoRa também é feito para baixo consumo é um fator importante a nível de consumos eu acho que o CSMA também apresenta uma vantagem no sentido em que eu não vou estar a enviar bolas não vou estar a enviar mensagens na tentativa de lá chegar ou seja sabendo que posso colidir com tantos outros que estão a tentar enviar as mensagens portanto eu restringir-me apenas à janela de tempo que eu sei que tem maior probabilidade de acertar estou a poupar a minha bateria que é limitada para enviar mensagens apenas naquela janela que tem uma maior probabilidade de acertar do que o LoRa que é simplesmente envia sei que temos o slot da LoRa mas neste caso estamos a falar destes dois é essa a minha resposta Ok, obrigado Muito obrigado Francisco Obrigado Obrigado e vamos agora entrar noutra ligação remota penso que a realização está preparada é o Márcio Pereira vamos ligar ao Instituto Superior de Engenharia de Lisboa o Márcio é aluno finalista do mestrado Engenharia Eletrónica e Telecomunicações do ISEL esta comunicação é baseada no fundo na sua tese na sua dissertação de mestrado mas eu queria só dar uma palavrinha relativamente orientador do Márcio que é o professor Pedro Vieira e dizer ao professor Pedro Vieira não sei se nos está a ouvir que de facto é notável porque tem tido todos os anos alunos seus a participarem no Best Student Paper Award e portanto é com muito gosto que registre mais uma vez este ano um aluno do professor Pedro Vieira portanto Márcio quando quiseres podes começar portanto o título é Mantenção Preventiva na gestão de falhas em redes móveis utilizando Machine Learning Márcio Olá a todos bom dia bom dia bom dia obrigado venho então apresentar o trabalho desenvolvido neste paper realizado por mim pelo engenheiro David Duarte da Selfinet e como já disse pelo professor Pedro Vieira do ISEL e do Instituto de Telecomunicações o foco principal deste trabalho foi tentar responder à pergunta como é que se pode transformar as operações em redes móveis que tradicionalmente operam em modo reativo em operações proativas e até mesmo preventivas e para isso foram definidos alguns objetivos como reduzir o mean time do repair maximizar a disponibilidade da rede e dos serviços do operador móvel melhorar a eficiência das operações reduzindo assim os seus custos os custos OPEX e o mais importante para o operador garantir a satisfação dos seus clientes para atingir estes objetivos foi pensado e criado uma solução capaz de detectar grupos de alarmes e as relações entre eles formando regras de associação aprender continuamente a partir de novos dados definir os alarmes antecedentes e consequentes no padrão sequencial e por fim reconhecer os padrões mais frequentes de modo a realçar quais são as falhas mais preocupantes e quais os ganhos que advêm da sua prevenção para isto foram utilizados dois tipos de técnicas de machine learning começando pelos algoritmos de association ou role learning que permitem extrair correlações ou associações interessantes que possam estar escondidas entre os dados neste caso temos um set de dados que é uma lista de transações em cada transação é um conjunto de itens que neste caso como os algoritmos estão a ser aplicados à área de default management da gestão de falhas ou seja a alarmística de uma rede de telecomunicações os itens são alarmes e o que estes algoritmos permitem definir são regras de associação escritas desta forma em que A é o alarme antecedente e C é o alarme consequente Estas regras podem ser avaliadas quantitativamente utilizando métricas de avaliação sendo que neste trabalho usamos estas cinco onde as duas primeiras suporte e confiança são utilizadas para filtrar as regras menos frequentes aquelas que não são tão interessantes e as outras três Lift, Leverage e Convicção são utilizadas para melhor classificar as mais frequentes aquelas que se mantêm depois da filtragem Os algoritmos utilizados foram estes três A priori Eclat e FP Grove No entanto reparou-se que as associações criadas por estes algoritmos são comutativas isto é o alarme antecedente pode nem sempre ser o alarme que acontece primeiro antes do alarme consequente e portanto não existe uma ordem temporal nestas regras Por causa disso foram então utilizados outro tipo de algoritmos de sequential pattern mining que já têm em consideração essa ordem O set de dados com as transações e os conjuntos de índices que continuam iguais mas há aqui uma diferença que eu destaquei a vermelho que agora as regras de associação passam-se a chamar padrões sequenciais e já existe mesmo uma implicação uma causalidade em que o alarme consequente é consequência e ocorre depois do alarme antecedente Estes padrões são avaliados da mesma forma pelas mesmas métricas mas os algoritmos utilizados já são outros são usados o prefix span o spade e o span quanto aos resultados obtidos para os algoritmos da ARL foram estes que estão na tabela aqui à esquerda onde eu destaquei aqui com estas cores aquilo que chamei no paper de pares de regras simétricas isto é se olharmos por exemplo para estas regras a azul reparamos que na segunda o consequente é igual ao antecedente do primeiro e vice-versa o que vai de encontro exatamente o que disse anteriormente em que as associações são comutativas e portanto não existe a certeza de qual destas regras é que acontece na realidade e portanto foram precisos usar os algoritmos de SPM que vou mostrar de seguida ainda assim foi feita a avaliação do desempenho destes algoritmos onde se verifica aqui nos gráficos à esquerda que tanto quanto ao tempo de execução como à memória utilizada pelo algoritmo o FP Growth está aqui na linha laranja apesar aqui das oscilações no gráfico baixo é aquele que é o melhor dos três ao longo de para todas as janelas temporais utilizadas os algoritmos de SPM permitiram então definir os padrões sequenciais em que aqui a ordem já está correta e podemos ver que nas métricas de avaliação que o suporte é relativamente baixo mas como as regras têm uma confiança ou uma convicção podem ser vistas nas duas planas bastante elevada até mesmo máxima podemos dizer com convicção que estes padrões que os alarmes que pertencem aos padrões acontecem em sequência e existe uma grande probabilidade de serem encontrados em conjunto quanto ao desempenho dos algoritmos quanto ao tempo de execução o SPM foi o mais rápido dos três e à memória utilizada todos eles não apresentam grandes diferenças entre eles e utilizam apenas alguns megabytes que nos tempos de hoje qualquer máquina tem capacidade para executar estes algoritmos portanto não e portanto para uma versão final de um software onde sejam utilizados estes algoritmos aquele que seria escolhido seria o SPM pois foi o mais rápido de todos no âmbito da manutenção preventiva foram tidos em conta estes use cases destes padrões que aqui estão na tabela onde resultou que no melhor dos casos é possível prevenir 3.31% dos alarmes no total isto equivale em termos absolutos a 6.327 o que já é um valor relativamente alto a 70.45% de alarmes do mesmo tipo e também o resultado acho que o resultado mais importante de todos é que houve 39 nós da rede ou seja 39 estações base que tiveram problemas mas caso este algoritmo tivesse a ser utilizado não teriam tido qualquer alarme para resolver portanto é possível concluir que estes resultados permitem-nos concluir que as técnicas de machine learning nomeadamente os algoritmos de SPM podem ser úteis à manutenção preventiva de uma rede de telecomunicações móvel Obrigado alguma questão Ok Márcio obrigado correu bem esta possibilidade de estarmos ou aqui no auditório ou remotamente de facto foi uma das coisas que o Covid terá trazido bom é que aprendemos a lidar desta forma e já agora uma palavrinha também que há a realização que está a correr tudo muito bem e as intervenções que hoje estão a chegar bem Bom vamos a perguntas não sei se os meus colegas me querem ajudar Sim posso começar já Obrigado antes de mais aqui ao Márcio pela apresentação e o Márcio apresentou agora aqui no final algumas métricas de desempenho dos algoritmos que foram utilizados e eu fazia uma pergunta também neste sentido ou seja não sei Márcio se tens alguma noção ou algum termo de comparação relativamente ao esforço computacional da rede numa situação em que era feita a gestão da alarmística normal ou seja sem a introdução aqui de machine learning e depois qual é no fundo a proporção de esforço computacional extra que é introduzido pelos algoritmos de machine learning tens assim algum termo de referência que seja fácil sim eu não tenho bem essa noção porque estes estes dados foram-me 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 dados por uma empresa que trabalha diretamente com uma das operadoras mas mas não foi possível testar isto mesmo na rede então não tenho não tenho noção do esforço e qual é a diminuição desse esforço portanto não não lhe posso dizer se poderia libertar algum desse esforço ou não ou se poderia ser mais eficiente não lhe consigo dizer sim Márcio antes de mais obrigado também pelo trabalho acho que já respondeste algumas das questões que tinha aqui nomeadamente uma específica que era se o estudo foi baseado em casos reais ou em dados reais e já o acabaste de mencionar na resposta anterior a minha questão vai no sentido de tu no início na tua introdução ou na metodologia tu falas que vais usar tecnologias ou algoritmos de machine learning honestamente e para quem não é da área fico um bocadinho perdido até ao fim quando tu mencionaste SPM como algoritmo de machine learning mas pronto é erro do meu lado o que queria perguntar aqui é tu também falas que vai aprendendo com os novos dados queria que comentasses um bocadinho isso o que é que é isso vai aprendendo com os novos dados sim então pronto todos os dias existem alarmes a serem desportados e os modelos que são aqui criados aceitam novos dados que vão aparecendo todos os dias continuamente e vão sendo as métricas de avaliação que aqui foram apresentadas nas tabelas vão sendo recalculadas sempre que novos dados surgem no set de dados elas são recalculadas e os padrões também são se houver padrões novos a surgirem novos mais importantes mais interessantes para serem avaliados também são são então calculados e aparecem no topo destas tabelas ok ou seja tu implementaste um algoritmo que trabalha quase em tempo real não é? porque vive dos dados que estão a acontecer neste momento e que vai produzindo novas métricas para melhorar o desempenho da rede no próximo logo a seguir ok está esclarecido muito obrigado mais alguma questão da audiência eu tenho esquecido de perguntar se há alguma questão também remotamente que queira ser colocada não sei se penso que isso é possível a realização consegue também fazer isso pronto obrigado Márcio mais uma vez até breve vamos avançar eu tenho esquecido de referir que muitos destes trabalhos são feitos em colaboração de várias instituições normalmente no meio só do estante que está a concurso mas na verdade por exemplo a próxima comunicação é uma colaboração entre várias instituições por exemplo o Isel de Lisboa a Universidade de Aveiro e o Politécnico de Viseu portanto não tenho referido isso mas estão de facto também nos programas bom vou então chamar agora a Raquel Ribeiro está presente na sala para apresentar a sua comunicação a Raquel é licenciada em Engenharia Eletrónica e Telecomunicações e Computadores do Isel e está já no mestrado no primeiro ano do mestrado bem-vinda Raquel muito obrigada quem quiser pode iniciar então muito bom dia a todos eu sou a Raquel e juntamente com o meu colega João Beja nós trabalhamos para o dimensionamento de uma antena cardiopulmonar para monitorização de sinais vitais esses sinais vitais em concreto o batimento cardíaco e a respiração aqui a utilização da antena mostra ser um método inovador em comparação com os métodos convencionais utilizados por exemplo em hospitais equipamentos como o eletrocardiograma e o sino para a monitorização da respiração são equipamentos que requerem um contacto excessivo com o paciente e podem tornar-se até desconfortáveis aqui a antena não necessita desse contacto e pode vir até a ser uma solução promissora para a implementação em wearables falando então um pouco sobre o nosso trabalho nós começámos por dimensionar uma antena do tipo microstrip patch para trabalhar em espaço livre em simultaneamente foi também desenvolvido um modelo do corpo humano constituído por pele gordura musco osso pulmões e o coração a antena quando colocada diretamente sobre o peito esta desadapta como seria esperado então os métodos que nós acabamos por utilizar para adaptar a antena e otimizar também o parâmetro S1 foi o redimensionamento dos parâmetros da antena o distanciamento da antena ao peito e também a implementação de superestratos que mostraram ser métodos bem sucedidos para esta otimização conseguindo chegar a um parâmetro S1 de aproximadamente menos 40 dB estando a antena pronta para estar perto do corpo humano prosseguimos então para o teste em simulação para verificar se seria possível a captação dos sinais vitais aqui a captação destes sinais vitais é feita através da variação da fase do coeficiente de flexão no tempo ou seja todas as alterações que o nosso corpo sofre ao realizar estes ciclos estes vão fazer com que exista uma variação no coeficiente de flexão alterações como por exemplo o aumento do volume destes órgãos quando nós inspiramos e o nosso coração bate e também as alterações nas primitividades elétricas relativas que ocorrem nos pulmões tentamos ao máximo então colocar estas alterações em prática no simulador e verificamos que então seria possível haver uma alteração na fase do coeficiente de flexão prosseguindo então para a construção e para o exterior teste laboratorial da antena a antena foi testada em 4 sujeitos com alturas pesos e MCs diferentes o primeiro teste a realizar foi o do parâmetro S1 em que como podemos verificar pelo gráfico a antena mostra ter um parâmetro menor para os sujeitos para os sujeitos 1 e 2 não tanto para os sujeitos 3 e 4 pode mostrar que a antena está mais otimizada a trabalhar em corpos com fisionomias como a destes sujeitos no entanto pode também ter sido um mau posicionamento da antena na altura em que este teste foi realizado no sujeito 3 e no sujeito 4 prosseguindo para o teste de respiração esta apenas foi conseguida obter no sujeito 1 2 e 3 a antena foi colocada no peito para este teste e pelos gráficos podemos verificar que existe menos presença de ruído no sujeito 3 o que nos pode dizer que seja devido ao seu IMC ser mais baixo do que nos outros sujeitos é de realça que este teste foi também realizado na lateral e na homoplata em que mostrou ser possível também retirar a respiração nestas posições prosseguindo para o teste do ritmo cardíaco este apenas foi possível obter no sujeito 3 este teste mostrou ser um pouco mais complexo do que o outro teste também porque o ritmo cardíaco é um sinal mais fraco do que a respiração sendo um pouco mais difícil de obter também outro teste que foi realizado também no sujeito 3 pedimos a este que exercesse um pouco de exercício físico de modo também a testar a viabilidade do sistema e verificar o que é que seria estes sinais numa pessoa num estado normal e num estado mais acelerado e verificámos que a respiração passou de 10 inspirações para 16 inspirações por minuto e o batimento cardíaco passou de 84 para 120 batimentos por minuto concluindo então que é possível a captação destes sinais vitais utilizando uma antena esta mostra ser um pouco seletiva quanto à morfologia e à posição dela no corpo destes sujeitos e aqui mostra ser um método diferente para a monitorização dos sinais vitais o que é a monitorização dos sinais vitais no dia a dia e durante as atividades que nós exercemos durante o dia e pode também vir a ser uma aplicação útil para a identificação de patologias muito obrigada a todos obrigado Raquel agradecemos a Raquel que o nosso seu trabalho e não sei se há perguntas eu tenho uma pergunta muito elementar Raquel que é o seguinte nós sabemos que o batimento cardíaco tem de facto alguma coisa de elétrico fazemos os eletrocardiogramas pomos os elétricos agora a respiração eu sinceramente não tinha esse conhecimento que esta antena podia também ser utilizada para determinar o ritmo respiratório como é que é isso é de facto também uma realidade há um processo também elétrico associado ao ato de respirar sinceramente desconhecido aqui o que acontece é os pulmões ao nós respirarmos eles alteram as suas primitividades elétricas relativas consoante-se estão cheios ou vazios e é por aí que é possível a captação da respiração muito bem e já agora o ritmo cardíaco como é que o ritmo cardíaco é um pouco mais complexo porque nós também não conseguimos encontrar informação suficiente para ou seja para dizer que existe uma alteração nas primitividades elétricas relativas ao ocorrer este ciclo mas acreditamos que sim e também não é só devido às alterações nas primitividades elétricas mas também às alterações que o corpo sofre ou seja o aumento do volume destes órgãos que também vai ser possível determinada e já agora como é que separam como é que separam a parte respiratória da parte cardíaca porque vê-se que há uma subposição sim é engraçado porque na respiração nós podemos ver que existe ali algum pouco do sinal cardíaco existe ali alguma periodicidade nesse sinal cardíaco para retirarmos o sinal cardíaco pedimos aos sujeitos que permanecessem em apneia ou seja que não respirassem e assim conseguimos extrair o sinal cardíaco do respiratório o respiratório é mais difícil também podiam algum pressamento retirar porque é o ritmo cardíaco é muito mais rápido que o respiratório bem, muito mais rápido não, mas é mais rápido talvez por aí também muito bem não sei se há alguma questão queiram colocar se lembra se lembra a minha Emília pronto então obrigado Raquel muito obrigada pela sua apresentação eu não disse de início mas convém dizer isto o júri tem em consideração duas partes fundamentais uma parte digamos assim da apreciação vem aqui da sessão de hoje outra vem da apreciação do trabalho escrito que é apresentado esse trabalho escrito tem três componentes primeiro a qualidade da escrita depois o rigor científico do trabalho e finalmente a novidade ou digamos assim a pertinência do tema escolhido e depois aqui a apresentação tem também três fatores a qualidade do material utilizado para a projeção para os slides depois também a capacidade de expressão oral e finalmente a segurança e o domínio do tema depois na resposta às perguntas isto tem pesos variáveis mas era só comunicar isto bom vamos avançar vamos continuar agora no Politécnico Leirio a voltar melhor dizendo com o Bruno Tribovan vencetai também é um aluno também do mestrado da engenharia eletrotécnica do Politécnico e está envolvido num projeto Hybrid Lock Shield vem-nos falar precisamente da proteção eletromagnética portanto Bruno quando quiseres podes também iniciar a tua apresentação muito obrigado bom dia a todos venho apresentar este trabalho teve a colaboração do Politécnico de Leiria e o Instituto de Telecomunicações do Ramaquim Leiria este trabalho consiste em uma barreira portanto esta estrutura a base de troncos com madeira para controlar o ruído acústico e a realização eletromagnética e aqui é estudado então os parâmetros da barreira de forma a aumentar ou a transparência ou a blindagem eletromagnética portanto nesta apresentação irei explicar a motivação por trás da barreira em relação às barreiras tatuais que se encontram nas estradas também a concepção da estrutura em mente de simulação para dois casos de estudo e em seguida posteriormente será feita a validação do modelo com as medições da estrutura de um protótipo à escala real e concluo a apresentação com propostas de trabalho futuro portanto atualmente nas estradas as barreiras atuais têm a função de reduzir o ruído acústico em zonas residenciais ou apenas para delimitar perímetros e em alguns casos estas barreiras podem ser feitas de materiais não ecológicos como metais e plásticos e por sua vez reduz a integridade visual com a paisagem portanto a barreira proposta poderá vir-se implementada em smart cities smart roads de forma a proteger os ocupantes da via pública e os veículos autónomos e também por outro lado a barreira pode ser mais transparente à radiação em zonas onde a cobertura de sinal é baixa pelo que temos aqui a solução proposta uma barreira de baixo custo baixo processamento industrial então para o primeiro caso de estudo são são compostos quatro modelos que já vão ser apresentados no slide a seguir estes modelos algum destes modelos portanto constituído por troncos realizados em ambiente de simulação contém um gradiente de umidade do interior do tronco até ao exterior com um aumento portanto 10% a 60% de moisture content de umidade que corresponde a valores específicos de permittividade e tangente de perdas para tornar o modelo mais realista é introduzido então irregularidades em pêndo nos troncos cujos parâmetros seguem uma distribuição uniforme parâmetros como o raio e a altura das irregularidades introduzidas na suprafica e nos troncos e o grau do empenho por exemplo aqui na tabela à esquerda então quanto aos modelos nós temos quatro o primeiro modelo na figura mais à esquerda em cima portanto é constituída por cilindros homogéneos com permittividade 3.2 o segundo modelo à direita do primeiro já tem a introdução do tal gradiente de umidade descrito anteriormente o terceiro o terceiro modelo introduz ao segundo portanto na figura em baixo à esquerda no canto introduz ao segundo modelo irregularidades na superfície e o quarto o modelo introduz ao terceiro em pêndo nos troncos e a partir dos resultados à primeira vista verifica-se que de fato a umidade tem um impacto enorme ao longo do espectro traz uma enorme blindagem com um pico máximo portanto o mínimo crezer que eu passo dos 50 dB de atenuação com a introdução de irregularidades na superfície temos um pouco mais de atenuação entre um ponto 9 a 4.3 GHz e um pequeno desvio também perto dos 3.4 GHz com a introdução de empenos então já temos não temos muita diferença em relação às irregularidades estatuando a 3 GB um aumento de 8 dB face ao modelo com irregularidades e um pouco mais de transparência junto às frequências finais cerca de 4 ou 5 dB para o segundo caso de estudo portanto aqui já é estudado uma camada portanto temos aqui uma amostra que é replicada infinitamente sobre o eixo do X com fronteiras periódicas no momento de simulação e aqui é parametrizado o espaçamento entre a centro de troncos de 220 mm a 300 mm e o gradiente neste caso o gradiente de unidade já é de 10% a 30% portanto do interior dos troncos ao exterior novamente e com base nos resultados daqui das simulações podemos ver que a partir dos 4 ou 5 GB para cima temos mais transparência ao aumentar o espaçamento entre troncos entre centros 1 a 2 GHz que temos aqui assim um comportamento semelhante a um filtro rejeito da banda com atenuação até 30 dB é um espaçamento de 260 mm contudo ao diminuir o espaçamento entre entre pós verifica-se que portanto para o caso de 220 mm verifica-se que a atenuação não é tanta nesta gama de 1 a 2 GHz e em seguida então temos a realização do modelo da simulação as medições foram feitas na cabrante cóica do Politécnico Muleiria com esta barreira presente na figura à esquerda composta por 10 troncos de madeira de dinheiro marítimo com espaçamento equidistante e portanto aqui são medidas tanto em polarização vertical como em horizontal e na simulação também embora que nos resultados não estejam lá os dois polarizações porque não se verificou a dependência da polarização a partir dos resultados então temos podemos verificar que por espaçamento de 160 mm podemos verificar que a simulação está relativamente perto das medições exceto em alguns vales que se podem verificar 1.8 Giga e a 5.4 na gama 3.5 a 5 Giga portanto a polarização não tem sido tanto impacto e em geral ao longo do espectro verifica-se que mais uma vez atuando ali os vales verifica-se que a barreira é mais transparente à radiação do que o esperado e que com isto temos propostas de trabalho futuro portanto prevê-se fazer medições no exterior com uma barreira até a 3 camadas onde se pode parametrizar onde há a possibilidade de parametrizar o espaçamento entre cento de troncos e o espaçamento entre camadas e o desvio entre elas e também há a possibilidade de analisar o teor de umidade no interior dos troncos e com isto termino a apresentação obrigado pela vossa atenção Muito obrigado Bruno eu tenho aqui uma questão que queria colocar vamos a ver portanto o que está aqui em jogo é a absorção não é? portanto nós temos torres com 6 centímetros de diâmetro não é verdade? sim, correto pronto e temos porém 6 centímetros não é? porém 6 centímetros gostava de ver a apresentação não sei se é realização ou se é recuardo mais um slide ou dois dois slides mais um se faz favor ora esta exato há aqui uma variação de frequência que é de uma década 1 para 10 gigahertz não é? e de facto há aqui uma dependência de cofrequência que não é por aí além portanto o que está aqui são espaçamentos de 30 centímetros em torres com 6 centímetros portanto quer dizer é quase tudo aberto portanto nós não temos aqui fenómenos à escala destes comprimentos de onda que são da ordem de centímetro a 10 gigahertz o comprimento de onda quanto é que é são 3 centímetros portanto não temos aqui fenómenos de difração nem de reflexão porque isto são torres é madeira portanto é sobretudo absorção não é verdade? sim de qualquer maneira a dependência cofrequência é relativamente numa década é relativamente digamos assim suave qual é a explicação? eu podia repudir um pouco mais alto porque é que não há uma dependência grande cofrequência neste gráfico por exemplo? a questão é que porque é que não há uma dependência certa? exato numa década de facto até alguma dependência mas portanto relativa ao espaçamento verifica-se em alguns desvios mesmo em relação ao espaçamento também não há passa de 22 centímetros para 30 são 8 centímetros e digamos não há aqui uma grande variação neste caso não há uma grande variação mas contudo naquela gama de uma de 1 gigahertz já se verifica ali uma redução aí sim já temos um comprimento de onda maior portanto mais comparável com as dimensões pronto era só essa questão se havia alguma explicação física para que a frequência aqui pese pouco mas há uma questão Pedro? sim tenho antes de mais quando li o artigo é um trabalho muito interessante porque traz temáticas relevantes e cada vez mais relevantes tenho uma pergunta mais técnica e uma pergunta mais ambiental e visto que estamos num congresso dedicado à sustentabilidade ambiental gostei muito que usasses os troncos como estudo para criar esta barreira eletromagnética no entanto preferia que ou queria saber já agora se tem já alguma indicação de se isto pode ser construído com elementos vivos não é? porque eu não tinha interesse em fazer isto com elementos mortos ou seja com troncos eu gostaria de fazer isto com árvores dificuldade na audição podia repetir a última parte sim se havia se tens algum comentário sobre como fazer esta barreira eletromagnética com elementos vivos com árvores em ambiente de simulação é isso? em ambiente de simulação ou na expectativa daquilo que fizeste do trabalho que fizeste se eu substituísse os troncos por elementos vivos por árvores que cresciam ao longo do tempo o que é que tu esperarias que fosse portanto com árvores sim porque isso é que fazia sentido recolhermos o CO2 das autostradas era preciso abater as árvores portanto já há a possibilidade de haver um custo maior e um investimento a longo prazo já leva um tempo a crescer na ordem dos anos contudo também pode ser uma solução claro e a pensar para o futuro portanto ou seja mas não vês impacto de usar os troncos ou elementos vivos a árvore que pode ir crescendo ao longo do tempo ou seja os estudos que fizeste aqui de espaçamento não vi estudos de raio porquê que não houve estudos de raio? de raio do tronco o raio ou o diâmetro do tronco porquê que não foi estudado? podia repetir se faz favor sempre com 6 centímetros Bruno utilizaste sempre o mesmo diâmetro do tronco 6 centímetros porquê que são os 6 centímetros? é essa a questão? sim porquê que são ou porquê que não estudaste 10, 12? correto são 6 centímetros portanto é o especificado dentro do projeto como tomei com base no input dos colegas da Universidade de Coimbra que estão a trabalhar na parte da acústica da barreira também na produção é o que temos lá é o que existe lá para os protótipos e para futuras implementações não sei se respondi à questão tem força professora Maria Emília não se importa aguardar só um bocadinho pelo microfone se não trabalho muito interessante e útil eu a mim faltava-me ali ver qual é a distância elétrica ou a variação de distância elétrica para aquela gama de espaçamentos porque no fundo é a distância elétrica comparar com o comprimento de onda comparar com o comprimento de onda não deve ser assim grande e daí não ter um impacto não haver uma grande dependência com a frequência portanto dava-me uma ideia boa como é que varia com a distância elétrica e mais se for para elementos vivos como as árvores engrossam e crescem não é? o grau da unidade é maior eu queria ver qual era a gama de variações ou quais seriam as árvores ou os elementos vivos adaptáveis ou adequados para este tipo de barreiras barreiras eletromagnéticas muito obrigada professora Emília pronto estamos em cima da hora porque já não vai haver folga portanto agradeço ao Bruno a apresentação e vamos então passar à última apresentação desta sessão vem mais uma vez do ISEL é a Catarina Sousa Catarina vem ali a descer vai apresentar o seu trabalho a Catarina é também aluna do mestrado no ISEL portanto aliás da licenciatura isto é o trabalho também final de curso de licenciatura portanto Catarina quando quiser pode começar Study of Radio Coverage for IoT Networks in the Subway Tunnels é muito interessante este trabalho também pronto muito bom dia sou a Catarina é um prazer estar aqui neste congresso venho então aqui apresentar este artigo que é o estudo de cobertura de redes nos túneis foi feito por mim pela minha colega Cláudia e orientado pelos professores António Serradura e João Casaleiro vou então este projeto foi ao abrigo portanto do projeto final de licenciatura e do metropolitano de Lisboa e vou apresentar alguns conceitos teóricos três cenários distintos onde realizamos medições do metropolitano e posteriores conclusões portanto este trabalho nós necessitamos de então calcular a perda de sinal que é calculada através da primeira equação sendo que o campo divide-se em duas regiões near and far region sendo que então esta segunda é aplicada esta regressão linear aqui apresentada pela primeira equação tendo em conta que também é necessário a nossa potência de referência que é medida perto do módulo transmissor a transição entre estas duas regiões não é de todo subtil sendo que há necessidade da existência de uma distância crítica ou breakpoint que é calculada aqui através da nossa segunda equação aqui é apresentado a posição dos vários módulos IOT que nós utilizamos todo o software foi programado por mim pela minha colega sendo que na primeira imagem é apresentada a posição do módulo emissor para os dois primeiros cenários enquanto que o módulo receptor foi movido ao longo dos túneis apresentado pela segunda imagem para o cenário de parcial obstrução tanto o módulo emissor como o receptor foi posicionado na entrada do túnel como apresentado aqui na terceira imagem o módulo emissor apresentado na primeira ficou junto à parede do túnel da estação de Carnide estudámos então o cenário de bifurcação entre as estações de Carnide e do colégio militar foi necessário calcular o valor de breakpoint se tendo então sido posteriormente visto e calculado que foi aos 20 metros realizámos medições de 10 em 10 metros inicialmente daí no início do gráfico havia uma maior concentração de valores tendo então um fator de perda de 55.8 dBs por quilómetro e uma potência de referência à distância de 20 metros de menos 55 dBms para um cenário de curva acentuada fizemos as medições entre a estação de Carnide e da Pontinha este cenário tem duas particularidades é a apresentação de um raio de curvatura de cerca de 87 metros e duas mudanças de geometria de túnel sendo de oval para retangular e vice-versa temos aqui um fator de perda de 80.5 dBs por quilómetro e uma potência de referência de cerca de menos de 48 dBms por quilómetros o terceiro e último cenário que realizamos foi com material circulante entre as estações dos anjos e do intendente por duas razões por uma razão em especial foi por ser um turno relativamente curto que faz com que garantíssemos linha de vista e a presença de material circulante dentro do túnel através dos valores desta tabela aqui apresentada vemos que a presença de apenas um comboio afeta a atenuação em cerca de 10 dBs para concluir aqui este trabalho portanto para túneis retilíneos vimos a saber que então que é possível comunicações superiores a 1.2 km o que vem aqui valer a ter gateways de duas a três estações com o spreading factor ou o fator de espalhamento a 12 para túneis com curva muito acentuada como foi o nosso caso a distância de cobertura já vai ser muito mais limitada tendo então uma distância máxima de 1 km no melhor caso possível de spreading factor a 12 o túnel estar vazio como aquela sensibilidade do receptor o comboio com passageiros ao obstruir o túnel apresenta então o tal impacto de 10 dBs quando comparado com o túnel vazio e para trabalho futuro é de salientar a validação de outras geometrias de túnel e com diferentes materiais circulantes muito obrigada e aqui deixo os meus contactos e os contactos da minha colega para eventual contacto futuro muito obrigado Catarina eu faço já uma pergunta se me permitem a que horas é que fizeram estas medições nos túneis vazios nos dois primeiros cenários entre as duas e as seis da manhã bom pronto muito bem a segunda é que a Unicol tiveram autorização para fazer estas medidas sim fizeram um pedido sim fizemos um pedido muito bem pronto olha Catarina eu sinceramente só tenho aqui uma questão estranha que com o túnel obstruído haja apenas uma redução de 10 dBs mas até compreendo porque há uma explicação porque é que o comboio só introduz 10 dBs da tonação estar ou não estar não sei ao certo porque nós lá está nós só fizemos uma vez aparentemente é pouco sim nós pronto como só tivemos oportunidade mesmo de ir fazer a medição uma vez era também importante no futuro ir fazer mais medições para confirmar realmente pronto se há mais a tonação ainda possível pois penso um bocadinho os comboios têm que se cruzar não é? sim exato a metade do túnel está vago não é? se tivesse de facto duas composições aí sim aí teria uma grande expressão seria completamente diferente não sei se há alguma questão tinha só aqui uma questão relacionada com uma afirmação que é feita no trabalho relativamente à vossa escolha por dispositivos IoT baseados em Lora e a não utilização do Wi-Fi e uma das justificações que é dada é precisamente o consumo energético dos dispositivos tens alguma noção da diferença que há entre uma coisa e outra em termos de consumos só para nós termos aqui ideias mais claras relativamente aos ganhos? não sei bem ao certo porque nós desde pronto desde início que nos focámos logo em utilizar estes módulos com penestras características tendo em conta que nós também íamos passar muitas horas lá dentro do túnel acabamos pronto por não não utilizar outros parâmetros o senhor Salema já vai a minha pergunta é muito simples e muito básica a que frequência fizeram estas medidas? fizemos à frequência de 868 MHz que é aprovada para a Europa e nomeadamente aqui para Portugal obrigado uma questão também lá atrás se faz favor obrigado bom dia Luís Pessoa Inés Tec parabéns pelo trabalho acho que o trabalho com características experimentais no terreno é sempre de valorizar fico intrigado sobre a questão da posicionamento que refereste um metro e meio de altura e 30 centímetros da parede não faria não seria interessante tentar explorar a posição ótima do receptor dentro do túnel tirando eventualmente conclusões sobre eventual interferência construtiva ou destrutiva que possa ocorrer na propagação sim obrigada pela pergunta de facto nós só tivemos mesmo a oportunidade porque lá está só tivemos a possibilidade de ir fazer estas medições à noite uma vez e como o tempo era limitado acabámos por só colocar mesmo nesta posição mas de facto uma parte interessante para trabalho futuro era mesmo outras posições dos módulos porque isso de certeza que interfere bastante depois nos resultados obtidos obrigada obrigada ok mais uma questão também já agora aproveito Catarina no seguimento da pergunta do colega do Luís foram utilizadas antenas o mais básico possível dipolos não poderíamos ter otimizado estes medidas com outro tipo de antenas para além da posição do módulo ter usado antenas diretivas sim sim de facto também foi um aspecto que nós ponderámos para trabalho futuro em vez de utilizar as não diretivas como utilizamos agora utilizar antenas diretivas mesmo para ver qual a diferença nos resultados e depois como comentário genérico ao trabalho e à apresentação fico um bocadinho desgustado de não ver aqui uma aproximação teórica eu gostaria de ver pelo menos uma aproximação ao free space loss porque aquilo que falam com near near e far distance na realidade tem um nome técnico distância de front of que nós não podemos não devemos medir no near distance na realidade podemos medir mas não devemos e se víssemos aqui um estudo teórico uma fórmula básica uma aproximação víamos que as medidas de debate é muito certo se pusemos numa escala logarítmica vamos ver efetivamente uma propagação em espaço livre perdas por propagação em espaço livre que era efetivamente o que acabaram por provar mas não trouxeram isto à teoria mas de resto está um trabalho muito interessante mais que não seja pelo desafio técnico a que se dispuseram e parabéns Obrigada Ok muito obrigado Catarina pronto e chegámos ao fim desta sessão o júri vai agora reunir para ver os resultados que serão depois comunicados na sessão de encerramento às 18 horas portanto os estandes vão ter que ter um bocadinho de paciência na altura saberão o resultado queria só dizer segue-se agora o almoço não sei se a engenheira Helena tem alguma coisa a comunicar à assistência e depois retomaremos os trabalhos às duas horas com a sessão uma sessão de abertura que não houve de manhã e depois às 14h30 o professor Salema a presidir a um painel sobre sustentabilidade ambiental no uso do espectro radioelétrico portanto estaremos de volta aqui às duas horas engenheira Helena queria dizer alguma coisa pronto então dou para encerrada a sessão obrigado a todos ou que estiveram aqui ou que estiveram remotamente obrigado até mais logo e foi um prazer estar aqui também com os meus cliques obrigado